O nosso assunto hoje é excesso de gordura na barriga. Para tirar esse excesso é preciso, além de conter a gula, fazer atividade física. Reduzir o abdômen não é só vaidade. Esculpir o famoso tanquinho, sonho de homens e mulheres, pode ser uma questão de estética. Mas perder a barriga saliente é sim investir em saúde. A circunferência abdominal está relacionada a problemas cardíacos. Uma pesquisa feita com 16 mil pessoas em 27 países revela que elas estão mais preocupadas com o excesso de peso que com a forma do corpo. E desconhecem os riscos da gordura abdominal. Mas os médicos alertam. Isso está diretamente ligado aos níveis de colesterol, resistência à insulina e trombose. A gordura concentrada na barriga se acumula atrás do músculo. E não pode ser retirada por lipoaspiração, porque envolve as vísceras do aparelho digestivo. O único jeito é emagrecer, reduzindo os alimentos gordurosos e fazendo atividades físicas. E sempre monitorar a cintura. A das mulheres deve medir no máximo 88 centímetros. A dos homens, 102. Se você aumenta 5%, a mulher passa de 88 para 93, ela aumenta 9% as chances de risco. E o homem aumenta 7%. Realmente são pessoas que desenvolvem maior diabetes e maior risco de ateromatose, né? Quer dizer, fartar e de ter problema com AVC. Edgar perdeu 20 quilos em 3 meses. A reeducação alimentar e muita atividade física mudaram o resultado na balança, no espelho e nos exames de laboratório. Mas o que é bom não é tão fácil de se atingir. Poderia ter sido mais, mas eu não consegui manter uma dieta regrada por conta de finais de semana, por conta de N motivos que aparecem festas. Mas assim, eu treinava 11 vezes por semana, então assim, isso me ajudou bastante. Melhor que diminuir quilos é perder gordura e centímetros na barriga. O índice de massa corpórea, que é a relação entre o peso e a altura, já não é mais tão importante na avaliação física e de saúde. Perca de peso, ela é relativa. A gente fala que a pessoa está emagrecendo porque ela perde gordura. Sempre de corridas longas, esse calor de teresina, a pessoa desidrata 1 quilo, 2 quilos e acha que emagreceira. Mas na verdade está atrelado à perca de líquido, não à perca de gordura. E a gente fala que a pessoa emagrece quando perde gordura. E aí você só vai conseguir saber disso através da avaliação física. Se você quer saber mais sobre a indesejável gordura abdominal, a barriguinha, pode entrar em contato com a gente pelo telefone, redes sociais, WhatsApp, porque estamos recebendo aqui a doutora Jocely Oliveira, cardiologista. Boa tarde, doutora. Gastroenterologista. Gastroenterologista. Que está aqui com a gente. Boa tarde. Doutora, por que a gordura na barriga é tão prejudicial? Ela é prejudicial por dois motivos. Primeiro pelos eventos cardiovasculares, como já foi colocado aí. Os pacientes com essa gordura visceral, eles têm maior propensão a apresentar os infartos agudos do miocárdio. Pacientes que podem apresentar também os tão mal afamados derrames, como a gente vê diariamente acontecer. Mas também porque essa gordura pode se acumular no fígado. Ela é diferente das outras gorduras, no ombro, no braço, na perna, ela é diferente? É, porque ela está localizada exatamente entre as vísceras. Então, é essa gordura visceral que vai provocar esses eventos adversos, cardiovasculares, mas também vai se acumular no fígado. Dando o que nós chamamos hoje de esteatose hepática. Então, é muito comum hoje no consultório do gastroenterologista, pacientes que já chegam com ultrassom abdominal, dizendo Doutora, eu estou muito preocupado porque eu estou com fígado gorduroso. E aí? Então, nós temos que investigar. Porque esse paciente pode ter apenas um excesso de gordura no fígado. Mas essa esteatose hepática, ela pode evoluir. O paciente que apresenta o sobrepeso, por exemplo, diabetes mellitus. Então, essa gordura persistente, recorrente por muitos anos, pode evoluir para o que nós chamamos hoje de esteatohepatite não alcoólica. É o paciente que vai apresentar até quadros de cirrose ou até hepatocarcinoma, mesmo sem ingerir álcool, por consequência desse acúmulo gorduroso no fígado. Esse acúmulo, ele é genético ou ele depende de hábitos nossos? Ele é multifatorial. Nós sabemos que realmente essas doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, ela tem um componente genético. Mas ele é basicamente, vamos dizer assim, os fatores de risco que nós temos hoje é, sobretudo, o peso exagerado, a gordura visceral, o paciente que fez algumas determinadas cirurgias intestinais, O paciente que apresenta o que nós chamamos hoje de síndrome metabólica, é o paciente que tem pressão alta, o paciente que tem sobrepeso, que tem resistência à insulina e tem os níveis elevados de colesterol e de triglicerídeo, além do fato de ter a gordura visceral e ser sedentário. Então, esses são fatores de risco para essa gordura se acumular no fígado e esse paciente apresentar problemas posteriormente. Doutora, isso tem uma relação direta com a alimentação? E a Ana pergunta aqui também se a caminhada, a atividade física, o exercício de uma forma geral, pode reduzir essa gordura? Com certeza. O tratamento hoje da esteatohepatite não alcoólica ou de uma simples esteatose hepática é a mudança no estilo de vida, é você mudar o seu comportamento, alimentar. Então, os pacientes que abusam das gorduras, mas não somente das gorduras, como também dos carboidratos. O paciente que tem o sedentarismo, o paciente que não tem nenhuma atividade física, ele realmente precisa mudar os seus hábitos alimentares e ter uma atividade física constante e regular para que este fígado sofre esse processo de desengorduramento. Porque é exatamente o que a gente coloca hoje para muitos pacientes, que a evolução dessa esteatose hepática, que é a gordura no fígado, simples, em que não há ainda uma inflamação do fígado e que com o correr dos anos, com essa agressão contínua, essa esteatose pode virar uma esteatohepatite não alcoólica. Dr. Jusceli, aqui o Givanildo, morando na Tabuleta, ele diz que pesava 96 quilos, sofria muito com crises hipertensivas, agora está com 83 quilos e está bem. Mas ele pergunta qual a importância de fazer essa dieta e esse acompanhamento com a orientação médica. É importantíssimo. Hoje o tratamento não é tão farmacológico para a gordura no fígado. Nós temos que ter um tratamento multidisciplinar, onde nós vamos precisar do endocrinologista, nós vamos precisar de uma atividade física regular e constante e nós vamos precisar também do nutricionista. Então o gastroenterologista hoje, ele vai lançar a mão desses profissionais para fazer um acompanhamento desses pacientes. Porque a grande importância do tratamento do fígado gorduroso é o paciente perder peso, não perder de forma abrupta, porque isso vai piorar. Tem pacientes que querem logo no primeiro mês chegar, perder 10 quilos, não é vantajoso. A perda de peso, ela tem que ser gradual e constante, porque senão corre o risco do paciente perder um excesso de peso nos primeiros meses e logo em decorrência daquela dieta exagerada, ele voltar a ter um reganho de peso. É o efeito sanfona. O Francisco Manin, é lado de seu, ele diz assim, doutora, eu soube que a cerveja gera barriga, por isso eu suspendi e agora só tomo uísque. Olha, para o paciente com fígado gorduroso, com a esteatose hepática, dentro do tratamento está exatamente a alimentação equilibrada. Então nós temos que abolir o álcool, porque nós sabemos que esse fígado gorduroso, com o tempo, ele pode inflamar. Essa substituição que ele fez? Não funciona, ele tem que abolir completamente álcool, fumo, comida gordurosa, nenhum tipo de bebida alcoólica deve ser ingerida por esses pacientes. Porque nós vimos que a esteatohepatite não alcoólica, o nome já está dizendo, o fígado inflama pelo simples fato dele estar com um excesso de gordura dentro dos hepatócitos acima de 5%. Então ele já tem um fator que inflama o fígado e você alia outros fatores como o álcool, então isso vai piorar. Então está abolido o álcool na sua vida. Doutora, eu quero agradecê-la pela presença, muito obrigado. De nada. Legenda por Sônia Ruberti